Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vambora tomar um calmante aqui E vambora tentar passar da corridinha do GameZell, esse viado que criou essa corrida Do parkour do pé grande, ferrou horrores Vambora já correndo aqui, eu já sei como é que a corrida é Eita, o carpe aumenta Eita, o carpe aumenta, eita, quebrei o bagulho aqui à toa né Eu sei que tem que subir aqui, ae garoto Vamos aqui como irmão, embucetado em primeiro lugar Embucetado em primeiro lugar tio Eita porra, que jump hein, que jump hein Deixa eu baixar a suspensão do carro aqui Mano, o bagulho aqui é louco tio, o bagulho aqui é louco tio Vai fazer zigue-zague show aqui, correndo igual maluco Chegamos aqui em cima, pegamos o checkpoint show Aqui eu sei que tem que aumentar a suspensão pra pular ali né Bora aqui concentrar nessa bagaça aqui tio Eita, cuzão, passei de... Já vi que vai dar merda, vai dar merda essa parte aqui Eu tô fudido, bora ver quantos minutos que eu vou aguentar nessa porra, eu não sei Também não sei Espera o mano ali, mano, você vai spawnar agora né Porque não tem... Calma tio, calma tio Eita, cuzão, agora o cara vai parar ali Meu carro tá azul, vamos ver Meu carro quebrou em cima do coqueiro Que merda hein Calma mano, calma mano Ô verdinho, fila da puta, fica quieta aí porra Adeus É isso aí, burrice mesmo, burrice total Calma verdinho, calma véi A solução não é essa Ah véi, vai tomar no cu véi, na moral Fora que tem que esperar esse fila da puta aí Qualquer coisa eu vou iniciar a corrida sozinho Que o meu desafio é passar isso aqui rapidão, entendeu Mano, já tem um cara lá em cima tio Porra Caralho véi, na moral vai se fuder moleque Ai calma, 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 calma Péu da puta O laranjinha foi até lá em cima e depois voltou Ó mano, não é que o cara me colocou mano Ah, na moral vai se fuder Calma Calma, calma laranja, calma laranja Ai, não, 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 não Mano, eu sou o único que espera aqui Olha essa porra desse cara véi, na moral Vai se fuder moleque, quem é tu véi Ah, eu não sei Desgraça Explode, fila da puta Explode, cacete Ah, bosta Ai, parei Parei aqui em cima, tá bom Meu Deus do céu, eu não acredito que eu cheguei até aqui em cima Ah, não cai Pronto, tamo aqui O cara mandou mensagem ele chamando alguém de viado Não sei quem é viado não, tio Eu vou embucetar daqui que eu sei que tem uma grade ali Vai, sobe, 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 sobe Sobe, pelo amor de Deus, sobe Sobe Não Os meus olhos já estão descendo lágrimas aqui De choro É de choro, tá Não cai Não Passei, salve Salve pra você O Valkin Desse Valkin, né Mano Você é um sortudo Você passou dessa porra Você é um sortudo Ó, o cara foi direto ali, coitado Nossa, explodi Ah Não, 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 não Mano, aqui não precisa nem fazer aquele negócio de fazer o carro ficar alto aqui Nessa primeira Nesse primeiro jump aqui É? Desgraça de serviço, velho Buceta Ah Não, 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 não Aê, capeta ruim Não precisa nem crescer o carro aqui, ó Precisa não Precisa não aumentar o carro aqui não, gente Precisa não Precisa não Ó o rosinha caindo ali Ai, calma aí Desacelera um pouco Cara, não precisava nem aumentar o carro ali Acho que não precisa nem crescer o carro ali na frente Nas arquibancadas loucas Ele pula muito se crescer ele Freia, desgraçado, fila da puta 19 minutos nem nada Vamos ficar mais nessa porra Calma aí Ajudei o cara, mano De nada, fera Te ajudei muito Te ajudei horrores Já pegamos jeito isso aqui, mano Já pegamos jeito isso aqui Isso aqui é mole É mole pra nós, parceiro É mole pra nós, parceiro Não precisa nem aumentar a suspensão do carro O negócio é aquela kirbancar Kirbancada lá é fácil passar dela O difícil O difícil é aquela porcaria daquela parte lá Que tem que frear E não botaram um bagulho lá pra frear o carro, mano Agora vai, moleque Agora vai Segura, igual Caralho, olha a alegria da criança Nossa, deixa eu ir devagar aqui Que eu tô sentindo que Melhor você postar Vou postar, mano Já tô aqui, eu tenho que postar agora, mano Já tô aqui, eu tenho que postar Que perereca, mano Pererecoso Tem que cair aqui agora, eu acho Mano, já estamos chegando aqui Tá bom A bosta Deixa eu spawnar aqui Pior que os monos vão terminar ali Agora eu tô fudido Vai dar NC em mim Eu tô ferrado, mano Ah, velho Agora eu vou conseguir Ah, tá O mano tá aqui preso aqui Delícia Acompanhei ele Ah, mano É sério, velho Ah, velho O cara saiu Galera É o seguinte A gente tá aqui Vocês podem falar que eu controlo o áudio de vocês Eu posso abaixar e aumentar na edição Se eu quiser Mas aqui, pessoal É o seguinte Estamos aqui com o Rafa O Leal O Leal tá aí, né E o El Gabriel aqui Eu voltei pra essa corrida Só que é o seguinte Eu vou fazer um corte E vou E vou parar E vou voltar lá Que eu parei, tá Isso não tava nos planos, não Mas eu vou fazer isso Bom, galera Chegamos aqui na parte Da que eu tava, né O mesmo tempo Que durou Graças aos fila da puta Aí, né Vambora lá Ver se vai dar certo Isso aqui agora Ah Bate em mim aqui Pelo amor de Deus Socorro Deu, 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 deu Mano, dá pra vir correndo Fazer a curva ali Embucetar ali Vim correndo E pegar o bagulho Ai, ai, ai A balsa bem aqui perto de mim Caralho Vocês estavam piscando Achei que ia dar pra passar Dentro de vocês Calma, vermelhinho Calma, vermelhinho Calma, calma aí Consegui subir Calma, calma Pô, falei calma, véi Calma, calma, calma Cai certo não Calma Pô, por que que eu caio Quando eu caio certo no bagulho Vocês tem que vir atrás, véi Não sei Ai, desgraça A porra da balsa Ali, desgraça Desgraça Filha da puta Puta Vai dar meia noite Não posso gritar, não Na moral, tô muito puto Vai, porra Capeta Véi, na moral 50 minutos Eu saio aqui Corrida do caralho Desgraça Filha da puta Caralho, véi Na moral, véi Na moral, véi Nossa, véi Tô botando fogo pela boca Ai, como é que um capeta Tem a mente De criar uma desgraça De uma corrida dessa, véi Alguém bate em mim aqui Pelo amor de Deus Que eu tô nervoso De ficar preso em cima Desse calombo aqui Cara, o Elige O Elige foi muito cagado Nessa corrida, véi Nessa parte aqui Ele foi voado, véi E foi embora É, falta nós Fui, fui Eu não acredito, viado Porra Eu não acredito que eu fui, véi Caralho Na moral Passei Nossa, faltando fogo Pra uma hora de mapa Nossa Zé Cria o mapa Pro capeta Passar Não, eu nem ligo Passei da parte mais difícil Do bagulho E já tá bom pra mim Já vai postar no vídeo Postar, meu irmão Você não sabe quantas horas Vai demorar pra me editar Essa porra desse vídeo Agora Um vídeo de 15 minutos Demora 4 horas pra editar Imagina um vídeo de 1 hora e meia Vai bater 1 hora Que eu tô preso nesse telhado Chato aqui ainda Pronto Ai, já passei do telhado Quanto tempo você tá na minha frente, Gabriel Que desgraça Eu tô preso na escada, véi A desgraça do carro Ah, vai tomar no cu O carro do capeta Ai, vai tomar no cu O mapa do cacete O mapa do capeta, maluco Pode terminar se quiser, mano Já tô quase chegando aí O carro tá mais rápido Vai, ganhou Muito vacio O Atari Chupa Terminei, moleque Terminei Terminei E tchau Não vou nem finalizar o vídeo Tchau pra vocês